Temos campos de texto, campo de slider, campos de números, vamos dar uma passada aqui, e também o sidebar, que é muito utilizado, uma das coisas mais utilizadas do Streamlit. Nesse selectbox eu poderia fazer assim, st.sidebar.selectbox, então agora eu não estou inserindo o selectbox na minha interface geral, estou inserindo dentro do sidebar. O que é o sidebar? Aquela barra lateral, então se vocês virem aqui e atualizarem a página, vocês podem ver que foi criada essa barra lateral aqui no meu canto esquerdo, que eu posso fechar ou abrir ela. E o meu selectbox está aqui dentro, então eu poderia criar dois selectbox, um dentro e um fora, poderia vir st.selectbox, vamos copiar o que está aqui dentro, só para a gente não ter que ficar digitando, ctrl c, ctrl c, ctrl v, vamos voltar aqui, é dar um f5, aqui ele deu um erro, deixa eu ver, vamos jogar para dentro de uma variável, vamos ver se é isso, continua dando um erro, Ah tá, porque são selectbox idênticos, meu selectbox 2, vamos dar um f5, agora sim, eu tenho meu selectbox dentro do sidebar e meu selectbox fora do sidebar. Se eu colocasse nesse selectbox um sidebar, sidebar, ele ficaria para dentro da minha sidebar também, agora nós temos meus dois selectbox aqui dentro. Quais?